Cabelos normais de manhã e oleosos no fim do dia? Acabe com isso. Com o Eusebio Citrus CR de L'Oreal Paris. Sua tecnologia inovadora cria uma película protetora que ajuda a bloquear as impurezas. Com o Eusebio Citrus CR de L'Oreal Paris, meus cabelos ficam mais limpos por mais tempo. Mesmo depois de um dia inteiro. Eusebio Citrus CR de L'Oreal Paris, agora no Brasil. Porque você merece. É o Fantástico, a sua revista eletrônica semanal. Pra gente tá bom, tá valendo pra você? Não, tá bom, vamos de novo. O seu Fantástico de domingo está sendo feito com toda a paixão. Aí hoje vai ser mulher contra homem, hein? O que foi? O gol. Só podem participar do Bolsa Escola Federal do Ministério da Educação, famílias com renda até R$ 90,00 por pessoa. Quem faz a seleção dessas famílias é a Prefeitura. E toda a cidade tem um conselho pra acompanhar essa seleção e ver se tá tudo certinho. Daí, mãe, é só não deixar o seu filho faltar às aulas e sacar o seu dinheiro todo mês com o seu cartão. Ministério da Educação. Boa escola para todos. Governo Federal. Não tem pra mais ninguém. A Old Tênis garante o melhor preço e dá camisetas grátis. Isso mesmo. A maior variedade, o melhor preço em 13 vezes sem juros e camiseta grátis. Estão chegando a hora do casamento de Arthur e Valentini. Eu prometo fazer seu pai muito feliz. Mas tem gente sofrendo pra valer com essa história. Dentro de uma hora, uma hora e meia no março, ele vai estar se casando com essa vigarista, assim, o homem que eu mais amei na minha vida. Nesta terça, sete da noite, As Filhas da Mãe. Nesta terça, sete da noite, As Filhas da Mãe.